Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao BigTag, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi Note 7. Antes de qualquer coisa, eu quero falar pra você que no dia que eu estou gravando isso, dia 25 de 1 de 2019, só está disponível para venda internacional a versão em chinês e inglês, que é a versão que está no primeiro comentário e também nos links da descrição desse vídeo. Quero deixar isso bem claro pra você não acabar clicando e comprando sem saber que é a versão chinesa e inglesa. Isso acontece porque a Xiaomi tem um público bem forte na China e nos países de língua inglesa, então ela prioriza o lançamento da versão dos seus smartphones em inglês e chinês. Pois bem, recado dado, vamos ao vídeo. O Redmi Note 7 é mais um celular da linha Redmi, e dessa vez ele não estampa o logo da Xiaomi. Se você ver na imagem que eu coloquei para ilustrar aí no fundo, você vai ver que a única coisa que está ali destacado é o Redmi, na parte inferior do aparelho, e embaixo tem By Xiaomi. Pois bem, é fabricado pela Xiaomi, virou uma marca independente, mas ainda tem a fabricação feita pelas fábricas da Xiaomi, rodando o Android 9.0. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 409. Seu processador é um modesto Snapdragon 660, um dos melhores que nós temos para intermediários no momento. Fabricado pela Qualcomm, oito núcleos, quatro de 2.2, quatro de 1.84. A GPU é a Dano 512. No seu conjunto de câmeras, nós temos uma traseira fabricada pela Samsung, a S5KG-M1, e afrontar uma Omnivision OV138-55. A câmera traseira é a famosa dos 48 megapixels e é uma auxiliar de humildes 5 megapixels. A frontal possui 13 megapixels. Vale lembrar que, somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Esse celular é uma verdadeira salada de fruta. Entre suas várias versões, ele possui 3, 4 ou 6 gigas de RAM e memória em terra de 32, 64 ou 128 gigas. Mas a RAM é do tipo LPDDR4X em 1866 MHz de frequência para todos e todas suas versões tem um a mais de 256 gigas que podem ser expandidos usando um cartão microSD. A parte de conectividade, ele vem com espaço para dois chips ou um chip e um cartão microSD. Bluetooth 5.0 possui infravermelho, Wi-Fi ABGN em AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e AGPS GLONASS e Beidu. 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, nós temos 4.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, autofalante na parte de baixo, disponível nas cores azul, vermelho e preto e um peso de 186 gramas. Chegou na hora de falar do seu preço. Bem, versão mais básica no momento que eu estou gravando esse vídeo está sendo cotada a R$ 1.030. Está valendo R$ 1.030 a versão de 3GB de RAM, 32GB de armazenamento interno. Pois bem, seus próximos. Processador, o Snapdragon 660 é um ótimo processador para o dia a dia, porque ele é bastante confiável, ele não costuma travar, pelo menos, todas as oportunidades que eu vi alguém testando, ou eu testei um Snapdragon 660, ele se comportou bem em muitos casos. Jogos pesados, aplicações, ficar trocando entre jogos, enfim, ele não apareceu, não apareceu nenhum tipo de travamento ou bug ou coisa do gênero. Econômico, mas também tem um desempenho espetacular quando o assunto é jogos ou coisas mais pesadas, tipo um Excel da vida muito pesado, ou alguma planilha ou apresentação, o smartphone sai muito bem. Memória RAM, bem, aqui vai de gosto, né? Se você acha que 4GB de RAM é o suficiente para rodar o Android 9.0, bem, vai fundo. Se você acha que 3GB é o suficiente, também tem. Se você é exagerado igual a ele e prefere 6GB, cai de cabeça também, porque o celular tem essas versões. A tela, tela do Xiaomi, da Xiaomi, inclusive, é muito boa, é uma tela que eu nunca, nunca vi um celular ter uma tela ruim da Xiaomi. Sim, teve alguns celulares que poderiam ter telas melhores, mas tela ruim, assim, de você falar, meu Deus, eu nunca vi. E o Xiaomi Redmi Note 7 é outro exemplo disso, é uma tela muito boa. Dessa vez, eu especificando direitinho qual é a sua proteção, Gorilla Glass 5, numa tela Full HD. Bem, o seu preço que a Charme prometeu entregar, é na Banggood, até vazou um pouquinho, que a versão de 4GB 64 vai custar menos de mil reais, vai custar de uns quebrados, é muito bom. Porque a gente tem aí um DJ F1 com o Helio P60 a menos de 900 reais. Então a Charme precisa concorrer com os intermediários que vão sair no mercado com o Helio P60. Questão de câmeras, bem, isso é o que mais chamou a atenção no celular, não dá nem pra negar, você vê a propaganda desse celular nos sites, ou as notícias que saem, é a primeira coisa que tem, a câmera tem 48 megapixels. Se você quiser pesquisar sobre a câmera, sinta-se à vontade, é uma S5 KGM1 da Samsung, pesquise e veja como ela é, alguns vídeos, exemplos de fotos tiradas com ela. Bem, é uma câmera muito boa, ela não tem só megapixels, como era comum antigamente. Sua bateria, isso é pra quem reclama da Charme, que vai lá e coloca 3000 mAh de bateria no celular. Esse aqui tem 4, 4 pra mim já tá muito bom, gente, é um celular muito fino, é um celular muito leve também. E afinal de contas, Snapdragon 660 é muito econômico, ainda mais com o Android novo, né, o Android 9.0 é a Charme que ainda otimiza o seu Android. Bem, algumas pessoas que usam o Charme talvez vão discordar de mim agora, mas na teoria otimiza, gente. E por fim, seu desbloqueio facial, pra mim isso não traz muita novidade, porque essa função eu não gostei muito nos celulares, mas pra quem gosta, pra quem usa, tá disponível, sinta-se à vontade. Contas eu não consegui definir nenhum, eu ia colocar o que tá um pouco caro, eu ia colocar o custo-benefício como um contra, só que, gente, o celular tá com fila pra comprar. Daqui a pouco ele acaba na GearBest e isso que ele não tá nem na versão global ainda, imagina quando chegar global, vai ter fila da pré-venda. Mas enfim, ele tá um pouco salgado sim, mas é porque ele tá em demanda. Se tem muita gente querendo comprar, obviamente o preço vai ser um pouco maior. Enfim, você compraria o Charme Redmi Note 7? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Charme Redmi Note 7, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.